Aí teve o nosso querido Mr. Olímpia, né? Vamos lá. Algumas coisas. Eu vou falar a minha opinião, hein? Minha opinião do torcedor, cara. Minha opinião do torcedor. Para mim, roubaram o Ramon, cara. Você achou, cara? Eu achei, cara. Porque o nosso amigo... Chris Bamsted. O C-Bam. Tudo bem, cara. O cara é foda, o cara não sei o quê. Mas, cara, quando você olha para ele assim, né? E aí, quando você começa a entender um pouco dessa... Os caras vão muito pela estética corporal. O C-Bam, para mim, tem duas coisas, cara. Que eu, se fosse árvore, já dava zero para ele. O quê? É aquelas bolotas, daquela lesão que ele tem no músculo. Na coxa ou na femoral dele? Que ele tem uma femoral que parece uma bola de laranja. Isso. Na femoral. Tem gente que critica. Ele tem aquela bolota lá, cara. E aí, você olha a perna do Ramon. O negócio é perfeito, cara. Cara, assim, o Ramon, ele é o futuro. Mas eu ainda não daria vitória para ele esse ano. Não? Você acha que ele perdeu em qual pose? Eu acho que o Chris não estava com um bom físico. É? Eu acho que não. Eu acho que ele estava melhor no passado. Mais condicionado. Ele sacrificou um pouco a condição pelo volume. Mas, assim, Ramon, eu dava para ele as poses de frente. Eu acho que ele merecia ganhar de frente, assim. Tem que melhorar um pouco as poses. Mas, de lado, de costas, o C-Bam destrói ele. Essa é a realidade. O glúteo do C-Bam, a largura de costas. O Ramon evoluiu muito de um ano para o outro. O C-Bam, não. Então, isso que eu ia falar. Isso aí não é levado em consideração, cara? Não. Não é? Não. Eles levam como está no dia, não evolução, entendeu? Quem está melhor ainda hoje? E é isso. Agora, assim, o C-Bam está com os dias contados. O dinossauro do Acre vai esmagar ele com aquele antebraço. É aquele antebraço. Eu acho que eu já falei dele. Uns 10 podem querer desse antebraço desse cara. Não. Quem ele pensa que é? O Juggernaut do X-Men? O que é isso? O Ramon... E o Ramon é muito gente boa, cara. Ele é gente boa? Cara... Quero conhecer ele, cara. Pô, ele é um cara sensacional, cara. É? Sensacional, Ramon. Acho bonita a história dele. Já, já eu faço um vídeo. A história dele é lindíssima, cara. A história dele, eu acho a história, assim, emocionante, né? Tudo que ele viveu, como que ele veio parar aqui, treinar e se dedica pra caramba e tal, né? Cara, é inacreditável que ele é o segundo melhor do mundo. Não, e pra mim uma das coisas mais inacreditáveis é que ele era aquele cara calistênico que a gente fala, né? Ele fazia calistenia. Ele nasceu pro bodybuilding. Ele fazia aqueles negócios de lado, cara. É, bandeira, né? Cara, tem uns negócios que você fala, cara, não é possível, cara. O cara é muito foda. E ali, cara, eu acompanhei o Mr. Olympia e o que eu achei? Minha visão de total leigo, hein? Torcedor. Sim, claro. Cada um tem sua visão. Eu acho que de manhã o Siban tava melhor mesmo. Mas eu acho que de noite, quando voltou... O Ramon comeu mais, etc. Eu acho que o Ramon de manhã pra de noite, cara, o Ramon deu uma... Muda muito. É por isso que o coach é muito importante, né? Tem que ter uma visão muito boa de físico. De manipular nutriente, água, carbo, sódio. Mas, assim, do meu ponto de vista... E eu fiquei chocado quando eu vi os scorecards, que é o... Sim, que é a nota mesmo. Eu achava que ia ter divisão, os juízes iam se dividir, mas todos votaram no Chris. Foi unânime, tá? É, foi a pontuação perfeita. Posso estar enganado? Não sei, mas eu lembro que os scorecards... A pontuação foi 5, que é a pontuação perfeita, né? Do Ramon foi 10. Então, foi unânime os 5 juízes. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam, tá, pessoal? Mas, assim, eu acho que não dava pro Ramon ainda, não. Você acha que ainda não dava? Não, ainda é muito diferente, principalmente de lado e de costas, cara. Mas você acha que ele diminuiu a distância pro Sivan? Muito. É, assim, é meio surreal o quanto o dinossauro do Acre evolui show após show. É meio inacreditável. É por isso que não só acho que os brasileiros, acho que os gringos também falam da genética desse cara. É um monstro. É um monstro, né? É um monstro. Tem que ser estudado. Eu queria colher seu sangue, Tino. E criar o soro do super soldado. Aí, daí, é mesmo, é mesmo. Daria uma coisa, né? E, então, é. Mas aquelas bolotas na perna dele lá pra mim... É, tem gente que não acha, assim. Mas, assim, a categoria... O Chris domina. Eu acho que por isso que aumentaram o peso. Porque não tinha pra ninguém. Você acha que aumentaram o peso pra tentar dar uma equilibrada? Pros outros terem uma chance. A categoria é dele. Entendi. É aquilo que eles querem. A cintura fina, uma expansão de dorsal que o cara parece uma escultura grega. E eu acho que aumentaram o peso pros outros chegarem um pouco perto do Chris, porque ele é muito alto, né? Ah, sim. E o Urs lá, o alemão? Ah, passou longe do Ramon. Passou longe, né? Foi Ramon versus Sibam. Isso. Os outros podiam competir no outro dia. Entendi. No dia seguinte. Exatamente. E engraçado que antes o pessoal falava que esse Urs aí ia dar um trabalho, né? É, cara, a gente pode sempre especular, mas quando vê no palco é diferente. É, eu. Por isso que são só especulações, né? Sim, claro. É muito diferente no dia ali, quando você põe do lado. Tem que botar do lado. Tem que botar do lado. Mas eu achei que tinha que ter mais comparação do Ramon e do Urs, só pra ver a diferença, a distância. Dos três mesmo. Chris, Ramon e Urs. Eu acho que tinha que ter mais eles. Os três ali. É, e comparar direto o Ramon com Urs e o Chris com Urs. Saquei. Mais assim, sabe? Entendi, pra dar essa olhada, né? Não, legal. E o... Que é essa categoria, que é a Classic, né? Classic physique, né? Que é essa? Não. É, essa é a do Ramon. Essa, do Ramon, né? Que ela não é, vamos dizer, o top. O top são os caras da Open, né? O show é da Open. Que é aqueles caras grandão. Que é o... Mutante. Que é o... Como que chama lá? O Raj, né? Raj. O Ray de Chopin. O Ray de Chopin. Que era o campeão do ano passado. O campeão, que é a tal do Rony Coleman. É, que era a categoria principal do Olympia. Não existia Classic até 2016, se não estiver enganado. O primeiro campeão foi o Danny Hester. E no ano seguinte já queriam pessoas muito maiores. Ele ficou em quinto, eu acho, no ano seguinte. Entendi. Então, assim, mas é uma categoria nova. Mas ela vende muito mais que o Open. Sim. Porque aí ela tem esses caras que são, né? São os caras. Mas a premiação do Open é 400 mil e a do Classic é 50 mil. Olha só, cara. Porque o show é deles mesmo. É deles, é deles. Eles querem, a maioria até hoje quer ver os monstros, mas está mudando as coisas. Você quer ver o cara mutante, porque eles são mutantes, né? Quem é fã mesmo, quer ver um cara de 130 quilos, 3% de gordura. Porque se você põe Chris e Ramon do lado dos campeões da Open, eles vão parecer crianças. É. Você entende a diferença? Eu entendo. Porque para mim o Ramon já é um monstro. Mas quando eu vi esses caras na feira em 2014 em Las Vegas, eu fiquei meio assustado. É mais ou menos isso aqui, ó. Cara, cara. Entendeu? A gente não está para sair correndo, mas ele corre, se ele se mexe ou é se ele é só, velho, um robô, cara. Entendi. Se ele é humano, entendeu? Vi na frente daquele pack, né? Você é real, you're real, man. Porque quando você vê na frente mesmo, dá essa... Dá, cara. Eu vi lá do meu lado. Dá esse impacto, né? Sim. E aí, cara, o que você achou do que o cara fez lá, cara? O rádio... Ele perdeu, né? Para o pessoal entender. Esse Rádio Chopin, ele vinha ganhando, né? Saiu bravinho. Ele é um cara lá do Oriente Médio, da Arábia, de onde que ele é? Cara, não sei se é... Irã. Do Irã, né? Isso, iraniano, e ele perdeu e ficou puto. Muito puto. E aí, ele fez um negócio... Eu achei muito feio, na verdade, o que ele fez, cara. De sair na hora que foi tirar a foto, ele meio que tirou a medalha. Tem gente que especula que foi combinado. Ah, é? É. Ah, não vi isso, não. Mas eu não sei como... Mas tem gente, assim, mas eu acho que não. Eu acho que ele ficou revoltado mesmo. E eu acho que para um iraniano é muita honra, porque tem estátua dele no país dele. Então, ele deve ter se sentido muito... Tem uma estátua dele. Tem uma estátua dele lá? Tem uma estátua. Caramba. É assim que os iranianos reverenciam o campeão do Mr. Olimpio. Caramba. Então, assim, lá ele é uma espécie de rei. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que o rei foi ferido, como o Churches, em Spartan. Uhum. O deus rei sangra. Isso aí. Então, assim, eu acho que ele sentiu isso, sabe? Caramba. Então, mas eu acho que ele ficou muito... Foi muito próximo, assim. Eu realmente... Eu daria vitória para o Derek Lansford, principalmente de costas, mas eu não sou um juiz, entendeu? Eu não sou treinado como esses caras são. Mas eu tenho a minha opinião de quem acompanha uns rãs, né? Quem acompanha. É. Então, você acha que ele foi meio justo ali? Eu acho que foi justo. Tá. Mas, assim, tem muita gente falando que não. E ele... O Rajen já era... Ele era o quê? Ele era bicampeão? Era... Ele era campeão só. Era campeão e estava defendendo, né? Houve várias vezes que ele tentou ir para o Olímpia, mas não conseguiu visto, acredita? É, então. Eu fiquei sabendo disso. Os Estados Unidos e Irã, né? Não liberam... Não vai liberar facilmente, né? Mas aí conseguiu, com muita luta e tal. Tanto que uma reclamação, que eu acho que o que ele falou é essa, né? Que ele não tem muito acesso a outros shows, né? Não. É difícil dele ir num outro grande show. Que é a Europa, até. Isso, né? E aí ele fica meio de lado ali, né? E aí... Sem dúvidas, é um atleta espetacular. É, né? Mas com o Miraniano, eu acho que ele sofre também. E se eu não me engano, ele tem... Ele não consegue falar tão bem. É surdo, talvez. É, ele tem um problema de... Algo assim, né? Isso aí. De audição. É, tem um problema de audição também. Mas é um atleta espetacular. É, né? E aí o outro lá ganhou e o Raj fez aquele papelão lá, foi embora e pronto, né? E o Brasil na Open aí? Nós temos agora o Horst, né? Que está competindo na Open, né? Ah, é verdade. Ele foi bem, né, num... No Fraga, né? Acho que em Romênia. É, né? Ah, na Romênia. Na Romênia, né? Ele bateu de frente lá com o terceiro lugar do Mr. Olympia. O Samson Dauda. Mas, pra mim, Open só tem Brandão. O Horst ainda quero ver mais, competir mais, né? Mas Brandão é o único atleta Open de respeito do Brasil, até internacionalmente, né? É um cara com um físico privilegiado, esteticamente falando, tudo num lugar, tudo muito equilibrado. E é um atleta espetacular. Tô ansioso pra ver ele competindo novamente. Óbvio que ele ama o suco. Todos ali amam, óbvio, né? Não tem como, né? Não tem como, mas, assim, questão estética, pra mim, é um dos físicos mais bonitos do Mr. Olympia, o Brandão do Brasil. Mas aí, nessa categoria Open, os caras veem a estética ou vê só músculo? Eles querem tudo. Eles querem um conjunto. É, mas, obviamente, se você tiver só a estética e não tiver o volume, eles nem vão te olhar. Agora, se você tiver a estética e o volume, você é o campeão, como foi o caso do Derek Lansford. Mas eu acho que o Brandão tem, sim, potencial. Ele ainda é jovem, mas eu tenho o pensamento que todo bodybuilder esperto tem que parar com 35. Ah, é? Eu tenho a minha opinião, pelo que é necessário você fazer com o seu corpo. Entendi. Porque depois, senão, o efeito você acha que fica muito forte, é isso? Muito. Cara, pra você se tornar um freak, é 5 a 10 anos abusando de drogas. Caramba. Todos os dias, 12 meses do ano. Quem consegue em 5 são geneticamente privilegiados, mas geralmente é 10 anos pra você se tornar um freak. O freak que você diz é o quê? Esses open aí? É um monstro de massa. Não é qualquer um que consegue entrar no open, não, entendeu? Principalmente um open do Olympia. Entendi. O cara sobe ali com quanto? 130, 140, é isso? Entre 115, 130 e os mais pesados 140. 140, mas geralmente esses de 140 não tem um acondicionamento tão legal. Entendi. E aí, esses caras da open, eles devem ficar tudo ferrado também, né, cara? Ah, eles amam o suco. Eles amam, né? Ali o preço é mais alto pela demanda de drogas que você tem que usar. Entendeu? Tem gente que acorda de madrugada pra comer, porque senão perde muito peso. Caramba, cara. Tem gente que tem que tomar muito, muito, muito shake, batendo comida, tudo, porque precisa de uma ingestão calórica muito grande. Tem gente que se não come direito um dia, amanhece com 3 quilos a menos. Então, a open é a mais complexa do ponto de vista de crescer, porque você tem que sacrificar muito. Acho que de crescer e de manter também, né? Sim, é muito complexo, cara. Então, assim, não é muito comum você ver um brasileiro na open, né? Achei o físico do Rossi fantástico, mas ainda quero ver ele com outros big boys. Entendi. Entendeu? Como o Brandão já pisou com outros big boys, assim. Mas ele teve uma estreia fantástica, esse menino. Novinho também, acho que tem menos de 30. O Rossi bateu de frente com o terceiro lugar do mundo, entendeu? Não, o Rossi foi sensacional. E esteticamente também é muito agradável aos olhos o físico dele. A perna dele é gigante, ele é um cara muito gente boa também. Que Deus abençoe todos eles, que eles consigam realizar os sonhos. E o que você acha do Sibam falar depois que ele não usou o... Trembolona? Trembolona. Eu, sendo sincero, se tem uma pessoa que conseguiria sem, é ele. É mesmo? É, mas assim, ele tem um problema sério nos rins, né? Ele tem uma doença autoimune. E ele quase não competiu em 2018, ele amanheceu com 7 quilos a mais de água. Ele fazia assim na perna, ó, afundava e fazia assim. E aí fizeram uma biópsia nos rins dele e descobriram essa patologia autoimune. Então ele teve que usar uma série de medicamentos. Eu não sei o caso aprofundadamente, mas eu não sei se é medicamento de uso contínuo. Mas eu sei que se ele preza a vida e se ele quer ver o filho crescer, é bom ele aposentar já já. Entendi. Porque com o rim não se brinca, meu amigo. E a maioria dos atletas tem problemas renais. O uso de diuréticos... Um dos lugares que ataca muito é o rim. É, o coração do atleta cresce muito. E o seu rim tem que aumentar a taxa de filtração de sangue. E com o tempo isso vai sobrecarregando eles. Eles vão perdendo performance, vão perdendo a função, vão entrando em falência renal. Muitos atletas têm problemas nos rins. Mas uma coisa, Sergião, muitos atletas sofrem em silêncio. Muitos. Entendi. Eles sofrem em silêncio. Saquei. É isso aí que é ruim, né? É. Porque aí acabou o Olímpia, veio o Siban e mostrou que a mulher dele está grávida, né? Ah, fantástico. Fantástico, né? É muito bom ser pai, cara. Eu tenho dois filhos, é muito legal mesmo. A minha ficou em Brasília e eu estou morrendo aqui. Saí nervoso. Aliás, depois você vai mandar um salto para o meu filho mais velho aqui. Ah, vamos nessa. Então, mas é aí que o pessoal começou a falar, né? Pô, como que a mulher dele apareceu grávida se o cara estava em preparação para o Olímpia, né? Já estava grávida, né? Hã? Já estava grávida. É difícil. A gente não sabe se eles tentam. A gente sabe que muito bodybuilder perde a fertilidade. Isso. Mas assim, às vezes ele fez um tratamentinho junto ali. Tratamento, né? Para produzir natural, um Clomid, um HCG durante o ciclo, para aumentar a sua produção natural. E às vezes ela é bem fértil, né? A mulher também conta muito nesse caso, né? Claro. Porque o esteroide, ele não afeta a qualidade do esperma. Ele afeta a quantidade. É por isso que torna muito difícil que um bodybuilder engravide uma mulher, muitas vezes, se ele não toma devidos cuidados. Então, se você produzia 25 milhões, você passa a produzir um, dois durante o ciclo. Então, fica difícil. Se você produz 25 milhões em um só, é o vencedor. Só ele que é o guerreiro. Entendeu? Mas eu acho fantástico, cara. Vai mudar a vida dele. Vai. É muito bom. Com certeza. Com certeza. E a preparação que ele fez aí no final foi uma loucura, né, cara? Que ele foi dormir na academia e tudo, né? Eu te falo, o campeão nunca é à toa. Nunca é à toa. Nunca é à toa. É aquele negócio, né? Depois vão dizer que é sorte, né? É, exatamente. Não, nunca é à toa. Não é. É, o cara, ele foi... Mas o pessoal ficou falando, né? Falou, pô, o cara... E aí ele falou que ele não usou negócio, né? Eu acredito. É? Pelo os rins dele. Entendi. Pelo que ele já foi internado, pelo que ele já passou. Claro que ele já usou. Já mamou no suco. O cara ali, ó, caía da teta, ele... Ah, suco, suco. Ele amava o suco. Mas, assim, eu acho que pela saúde dele, eu acho que ele não usa. Entendi. Deve usar GH, tudo, o resto. Dez, vinte, trinta drogas, que seja. Mas eu acho que essa em específico, que é muito agressiva. Taquei. Ele já não tem mais necessidade. E você... Você faz o quadro lá, o Nery, que é muito legal, né? Eu adoro. Passagem. E é muito interessante, porque você, analisando o físico da pessoa, existem indicativos, né? Existem. Existem indicativos. Aquele negócio da aveia tá estourando. É, crescer muito rápido, mudanças muito rápidas de físico. Muito rápida de físico. Ombros mais arredondados, né? Que é clássico dos juicers. Ah, é? É, o ombro é uma bola de boliche. É muito difícil que um natural conquiste. E, geralmente, eu analiso isso. Claro que com muito entretenimento, porque a minha missão é espalhar uma mensagem legal. É legal demais. É legal demais. Mas é interessante, é pra falar que existem pistas mesmo, né? Sim. E também existe muita gente que conquista um físico muito legal de forma natural. E é por isso que eu falo, se você não quiser ser um Mr. Olimpia, siga o caminho natural, porque o preço é alto, cara. E você vai ter que usar muitas drogas pra chegar num nível competitivo, porque muitas vezes o jovem tá se comparando com o Ramondino. É. Que é o cara que é um dinossauro. Ele é um dinossauro que virou humano. Exatamente. Ele saiu igual aquele filme da evolução. Ele saiu da aguinha, foi virar um peixe, virou humano. Aquilo lá não existe, não, cara. Não, é. O Dino é fantástico. O Dino é sensacional.